Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, sou o Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR3.0. No vídeo de hoje, seguindo a minha série de micro vlogs sobre as séries que eu assisto, uma série sobre séries, vou falar do nosso quarto colocado, quer dizer, do meu quarto colocado, de todas as séries que eu assisto. Temos Supernatural, ou Sobrenatural, série que fala sobre os irmãos Winchester, detonando geral, já está na terceira temporada, e eu falo assim pessoal, primeira, segunda temporada, é exemplo de todas as outras que eu falei, incríveis, incríveis. Terceira, quarta e quinta, ótimas, muito boas. Da sexta em diante, deu uma patinada, virou clichê. Estamos na décima terceira, a décima segunda, que pegou mais em função dos homens das letras, e agora do Nathleen, do Lucifer, filho do Lucifer, Jack, deu uma bombada na série, melhorou bastante. Trouxe de volta o Bob, numa realidade paralela, estão começando a trabalhar isso, realidades paralelas. Em breve vai sair um spin-off das meninas lá que viraram caçadoras, eu não lembro o nome da série, é o Wall-Aid Girls, é uma coisa assim. Mas assim, vai ser top, porque vai ser um derivado do spin-off do Supernatural. E claro, essa temporada teve um plus, que na minha opinião foi o melhor episódio até agora da temporada, porque me marcou muito, que é o crossover com a turma do Scooby-Doo, aquele desenho clássico do Scooby-Doo em padrão, muito bom. Trouxe eles para um universo mais violento, depois resgatou a inocência com os desenhos. O Dean, como um grande fã, tem até uma parte que o Sam compara o Scooby-Doo com o Marmaduke, que nos Estados Unidos é mais famosinho aqui, não fez tanto sucesso. E ele, como usa comparar. Sabe, pessoal, foi muito bacana. Ele relaciona a história dos dois grupos, tanto um como o outro, buscam desvendar mistérios, enfrentam seres sobrenaturais. No Scooby-Doo acaba sendo que 99% das vezes são pessoas disfarçadas. Quando não é, é filme. Daí os filmes do Scooby-Doo é com um monstro de verdade. Já com eles, eles têm que matar os monstros mesmo de verdade, tem sangue, tem morte, tem bunda, sangue triplo pra todo que é lado. Mas assim, pessoal, Supernatural deu muito bom, começou muito bom, decaiu bastante, agora parece que tomou os eixos de novo. Uma série, porque eles não tinham mais como deixar alguém tão poderoso. Tanto que a última grande vilão foi a Escuridão, que é simplesmente irmã de Deus, que deu um pau em Deus, certo? Deus cristão. Então assim, pessoal, estamos resgatando a hierarquia angelical, também os arcanjos tomando poder e tal, diversos paralelos, anjos contra demônios e principalmente, me desculpem, mataram o Crowley. Eu não aguentava mais ver o Crowley no Supernatural. Agora sim, de repente anda um pouquinho sem o Crowley em volta, certo? Quarto colocado, Supernatural ou Subnatural, que também é exemplo do Arrow, teve uma maratona esses tempos no SBT, tomara que volte. Deixa o likezinho, se inscreve no canal. Ah, eu concordo, manda nos comentários. Ah, eu não concordo, manda nos comentários. Assiste até o final e dá o dislike. Quer dar o dislike? Pode dar. Não faz mal, mas assiste até o final, certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, se inscreva no canal do Aulo de História do Web 3.0 e... Até a próxima.